Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Cleidiano. Na aula de hoje, iremos resolver mais uma questão sobre probabilidades. Então, a questão que vocês têm na tela, eu vou ler para vocês, tá? Então, Ana está brincando com um jogo da memória, que contém 15 pares de cartas, com imagens de animais, todas elas com as imagens viradas para baixo. Nesse jogo, o objetivo é o participante virar duas cartas quaisquer. Caso as imagens obtidas sejam iguais, ele deve tomar as cartas para si e jogar novamente. Mas, se forem diferentes, deve deixá-las no mesmo lugar e passar a vez para o outro participante. Quando não houver mais carta para ser retirada, a partida acaba. e vence aquele que ficou com mais cartas, ok? Bom, então, esse daqui é o jogo, né? Aí, com certeza, vocês já compreenderam o jogo. Então, a gente vai se reter na pergunta que está na letra A, na letra B e na letra C, tá bom, pessoal? Então, veja o seguinte, na letra A, sabendo que um dos animais desse jogo é o leão, qual é a probabilidade de que Ana vire uma carta com o leão na primeira jogada? Veja o seguinte, pessoal, nós temos aqui 15 pares de cartas, ok? 15 pares de cartas e elas têm imagens de animais, ok? São imagens de animais, ok? Então, esse daqui eu vou até assinar lá também, tá? Mas são 15 pares de cartas, então a gente já sabe o seguinte, né? Pela nossa fórmula, aquela fórmula que já foi apresentada na última aula, que é essa daqui, né? Que é a probabilidade que vai ser igual aos resultados possíveis, né? Aos resultados favoráveis, né? Esses aqui são os resultados favoráveis, né? Que posso colocar somente uma letra F, né? E sobre os resultados possíveis, tá ok? Então, os resultados possíveis é o total. Então, nesse caso aí, como nós temos 15 pares, os resultados possíveis é 30, tá ok? Então, a gente vai fazer bem aqui, né? P igual a 30, que vai ficar aí embaixo, tá ok? E como são 15 pares, e no caso do leão, o leão é uma imagem e corresponde a um par. Então, são dois elementos, né? São duas cartas, ok? Então, eu vou colocar o número 2 aqui em cima, tá certo? Então, nesse caso aí, a probabilidade que a Ana, ela vire uma carta, sendo que o leão vai aparecer na primeira jogada, é de 2 sobre 30, ok? Então, essa daqui é a resposta da letra A, tá bom? Agora, na letra B. Na letra B, ele fala o seguinte, né? Após virar uma carta, qual é a probabilidade de que a segunda carta retirada, né? Seja igual a ela, ok? Então, já foi retirada uma carta, ok? Então, se já for retirada uma carta, você vai ter somente o quê? 29 cartas, né? Agora, no caso dos resultados possíveis, vão ser 29, porque uma das cartas já foi retirada. Ele falou bem aqui pra gente, né? Após retirar uma carta. Agora, qual vai ser a probabilidade da segunda retirada ser igual a ela, né? Então, se for retirada uma carta, vamos supor, o leão, né? Se for retirada, apareceu uma vez o leão. Então, vai ficar faltando mais outra carta com a imagem do leão, não é isso? Então, a gente vai colocar aqui o número 1, tá ok? Então, a probabilidade é de 1 sobre 29, tá bom? Então, essa daí é a resposta da letra B de bola, ok? Agora, na letra C, que é o seguinte, escreva na forma de porcentagem as probabilidades que você escreveu nos itens acima, né? Então, deixa eu abrir aqui uma tela, né? Vamos pegar aqui uma outra tela, né? A única probabilidade da primeira é 2 sobre 30 e a segunda é 1 sobre 29, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma tela pra gente resolver essa questão, tá? Ok, deixa eu verificar. Só tem esse espaço aqui, né? Só tem esse espaço aí pra gente trabalhar, mas é o suficiente, tá? Então, eu tenho aqui a primeira, né? Letra A, né? Aqui, é claro que a resposta é a letra C, né? Da letra C, tá certo? Que a letra C é essa daqui, né? Nem precisava ter colocado, mas eu vou colocar só pra frisar, tá bom? Agora, o que a gente tá pegando é a resposta que a gente determinou na letra A, tá? Que é 2 sobre 30. Como ele quer a porcentagem, então a gente vai multiplicar por 100, tá certo? Nesse caso aí, a gente vai multiplicar por 100 porque, nesse caso, a questão já quer de você em forma de porcentagem, tá? Na letra A e na letra B, ele não deu nenhuma exigência. Então, por isso que a gente deixou em forma de fração, tá ok? Então, nesse caso agora, a gente vai cortar, cortar, né? Pega 2 vezes 10, vai dar 20, ok? Vai dar 20 sobre 3, né? Esse número aí, a gente vai fazer a divisão, tá? A gente vai fazer a divisão bem aqui no canto. A gente vai pegar 20 e dividir por 3, né? Ok? Bom, 20 dividido por 3 dá 6, não é isso? Porque 6 vezes 3 dá 18, ok? Aí, nesse caso aí, 20 menos 18, isso aqui é um 8, tá pessoal? 20 menos 18 vai dar 2, tá ok? Aí, então, como esse 2 é menor do que 3, ele tem que ser maior, né? Porque é a regra da divisão. Então, você vai colocar uma vírgula aqui e mais um 0 aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar mais um 6. Afinal de contas, 20 dividido por 3 vai dar 6, não é isso? Então, 6 vezes 3 vai dar 18, ok? Então, a gente vai subtrair e vai dar 2 de novo, né? Aí, então, você vai colocar mais um 0. Afinal de contas, você colocou uma vírgula. Então, isso dá direito de colocar mais um 0, ok? Então, você vai colocar 6 de novo, né? Aí, vai dar 18, né? Mais uma vez, ok? Se você continuar fazendo isso daqui, né? Sempre vai aparecer o 6, tá certo? Sempre vai aparecer o 6. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Dá sempre uma dízima periódica, tá ok? Então, olha o que a gente vai fazer, né? A gente vai considerar aqui essa questão aqui, considerando duas casas decimais, tá bom, pessoal? A gente vai considerar duas casas decimais. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse número 6 aqui, olha para ele, né? Ele é maior do que 5, não é verdade? Então, isso quer dizer o quê? Que esse número anterior, né? Esse número anterior aqui, a gente vai arredondar, tá bom? Então, sempre a gente olha esse número aqui que vai sumir. Olha o número que vai sumir. Então, o número anterior, que é aquele que vai permanecer, a gente vai verificar se ele vai arredondar ou não. Se arredondar, vai aumentar uma unidade. Se não arredondar, permanece o mesmo número, tá bom? E nesse caso aí, ele vai arredondar porque o número que a gente vai cortar, que é o 6, né? Ele é maior do que 5, tá certo? Então, vai ficar assim. Vai ficar 6,67%, tá certo? Então, essa daqui é a resposta, né? Que a gente vai deixar na questão, tá ok? Caso você quisesse ter colocado 6,7%, tá? Você poderia ter colocado também, tá? A questão, eu não te disse, né? Quantas casas decimais era para colocar, tá bom? Nesse caso aí, a gente considerou duas casas decimais, tá bom, pessoal? Agora, vamos pegar a letra B. Na letra B, tem 1 sobre 29, tá bom? Então, deixa eu botar esse P, né? Só para ficar melhor, né, pessoal? Então, vamos lá. P é igual a 1 sobre 29, tá? Multiplica por 100, ok? Aí, é claro que vai dar 100, né? Vai dar 100 aqui, né? 100 dividido por 29, certo? Então, a gente vai fazer essa divisão bem aqui no lado, tá? Deixa eu aparecer aqui o meu pincel aqui, para eu poder trocar ele aqui. Deixa eu pegar esse daqui, eu estou pegando nas escuras, né? Vamos fechar. Ah, deu o mesmo azul, né? Então, 100, a gente vai dividir por 9. Aliás, 29, né? 100 dividido por 29, ok? Então, se você dividir 100 por 29, você vai ter 3, né? 3 vezes 9, vai dar 27, vai 2. 3 vezes 2, vai dar 6, mais 2, vai dar 8, vai dar 87, né? É claro que fazendo essa subtração, 100 menos 87, né? Você vai ficar com 13 nisso. E se você somar esses dois aqui, vai ficar 100, né? Tá? Então, a gente fez um pouquinho, um pouco direto aqui esse pedaço, né? Mas, caso você queira fazer aquele empréstimo aqui, tá? Normal, tá? Não tem problema, não. Mas, a gente fez assim, porque 100 menos 87, dá para beber de cabeça, né? Vai dar 13, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula aqui e um zero aqui, tá certo? Para a gente poder continuar a nossa conta. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? 103 dividido por 29, a gente vai colocar 4, ok? Então, 4 vezes 9, vai dar 36, né? Aí, vai 3. 4 vezes 2, vai dar 8. 1 mais 3, vai dar 11, né? Então, vai dar esse valor aqui, ok? Agora, a gente vai subtrair. Esse caso aqui, a gente vai emprestar um número para cá, né? E aqui, vai ficar 2, tá? Deixa eu pegar outra cor bem aqui, tá? Só para diferenciar. Aqui, a gente vai emprestar o número 1 para o zero, né? E aqui, vai ficar 2, tá? Tá de vermelho, tá bom? Só para diferenciar. Agora, vai ficar 10. 10 menos 6, vai dar 4, né? 10 menos 6, vai dar 4. Então, nesse caso aqui, 2 menos 1, vai dar 1. E 1 menos 1, vai dar zero, tá bom? Então, como eu coloquei aqui, no caso, eu coloquei uma vírgula bem aqui, né? Vou usar meu ponteiro aqui, né? Aí, eu vou colocar agora um zero para cá, tá ok? Bom, pessoal, agora nós temos aqui o seguinte. Nós temos 140 dividido por 29, né? Então, a gente vai colocar aqui 4 de novo, tá certo? Tá? 4. E 4 vezes 29, vai dar 116, tá bom? Tá? 116. Agora, a gente vai fazer aquele... Essa subtração, né? A gente vai... O 4, empresta 1 para cá, né? Vai ficar 10, né? E aqui, vai ficar 3, certo? Agora, aqui, 10 menos 6, vai dar 4, ok? 3 menos 1, vai dar 2, tá certo? E aí, 1 menos 1, vai dar zero. Tudo bem aí? Então, nesse caso aqui, olha lá o que a gente vai fazer. A gente vai colocar mais um zero para cá, tá bom? Então, vai dar 240, né? Então, 240, pessoal, 240, a gente vai dividir por 29, tá? Então, 240 dividido por 29, vai dar 8, ok? Então, 8 vezes 9, vai dar 72, tá? Vai o 7 para cá, ok? Então, 8 vezes 2, vai dar 16. Com mais 7, vai dar 23, né? 23 aqui, ok? É claro que isso daqui continua, né? Aqui vem 1 para cá, né? Empresta o número para cá, né? Aqui vai ficar 3, tá? Aqui 10, né? 10 menos 2, né? Vai ficar 8. Opa, deixa eu botar de azul, né? Que é melhor, né? Vai ficar 8. Tá? Opa, ainda não está aparecendo o azul, né? Então, vai ficar 8. Deixa eu ajeitar aqui. 8, pronto, né? Vai ficar 8. Então, 10 menos 2 vai dar 8. 3 menos 3 vai dar 0. E 2 menos 2 dá 0. Aí, coloco mais um zero aqui, né? Isso? É claro que isso daqui vai um pouco mais além, né? Mas, como eu falei para você, a gente vai considerar somente duas casas decimais, tá? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai olhar esse número aqui, né? Se não, de contas, ele vai desaparecer, né? Aí, como ele é maior do que 8, né? Então, isso quer dizer o quê? Que esse número aqui, que é o anterior, que é o 4, ele vai arredondar. Ele vai aumentar uma casa decimal. Então, a resposta vai ficar assim, né? Vai ficar 3,45%. Ok? 3,45%. Então, assim que é a resposta, né? É a porcentagem relacionada à letra B de bola. E os dois, né? Daqui é tanto a resposta da letra A e da letra B que estão aí, que são em forma de porcentagem. Ambas são a resposta da letra C de casa. Tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Participe também do nosso canal, porque você pode receber mais conteúdo de idade exatas. E até mais. E até mais.